Música Boa noite a todos, público presente, imprensa, falada, escrita, internautas, colegas vereadores, mesa diretora. Hoje a minha tribuna é sobre o bairro Ponte Nova. Vou começar pelo centro comunitário, que já foi invadido, acredito, há dois anos, três anos. Eu queria que alguém responsável fosse lá para ver a situação desses moradores, ou por que que estão lá, não são moradores da região do Ponte Nova. O centro comunitário é da comunidade, como já diz o nome. É absurdo, ninguém tomou uma previdência, o pessoal vai lá, o pessoal acaba tocando a chapa que ganhou a presidência do bairro. Já entramos em contato, até o Alex Anastácia já esteve lá também, acho que um ano, dois anos atrás, e nenhuma solução foi tomada. A população tem medo de chegar lá e pedir para o pessoal sair, tem que chamar a polícia, então vai dar todo um transtorno maior. Mas tinha que pegar o pessoal, o assistente social, e ver a situação dessas famílias, para ver se não tem uma casa, se tem como realocar, porque é centro da cidade, Ponte Nova. Não ter um centro comunitário para o pessoal fazer um evento, um aniversário, uma reunião da comunidade, fica até chato, né? Qual a situação? Também a vigilância, né? Porque não tem como permanecer desse jeito. Tirei uma foto rápida também, para o morador não se sentir aquado, não se sentir com... Então, é da comunidade. Então, eu peço para alguém responsável ver como está a situação. Então, agora, eu dei uma passada pelo Parque Ambiental, e é triste de falar, porque eu cresci no Parque Ambiental, jogando vôlei, futebol de areia, travinha livre, e não consegui entender por que está naquela situação. Não tem como você pegar a sua família e ir no Parque Ambiental. Tem a Ponte, que é o nosso cartão postal, mas é só à noite para tirar foto, porque... Se você ficar muito tempo no Parque Ambiental à noite, a gente já sabe o que pode acontecer. Esse é o campo, que já foi muito usado pela população, pela Secretaria de Esporte. Aqui é o quiosque. Não vamos culpar só o poder público, né? Os vândalos também tomam conta do pedaço. É totalmente destruído. As imagens são fortes. Aqui não vai aparecer... Mas tem umas imagens... Não tem como você levar a família lá. Eu queria que duas ou três secretarias tomassem... Fossem lá, junto com os funcionários, fazer, eu não sei, e fomentar alguma coisa para aproveitar que tem o Dia do Rio aí, para aproveitar e fazer a limpeza dentro do quiosque, ou interditar, porque com certeza isso aí acontece à noite. Arrancadas as portas, foram roubadas as portas. Situação dos Mictori. É triste de ver, né? Um espaço que é para todo mundo usar, se divertir, levar a família, fazer um esporte ao ar livre, mas não tem condição. Aqui é a churrasqueira para a família ir lá, fazer uma carne, conversar, socializar, mas sem chance. É no centro da cidade. Com certeza, não sei se o pessoal que... Porque para andar, chegar, ficar numa situação dessa, tem que estar perambulando pela rua aí, porque não tem... Com certeza, com álcool na cabeça, droga, não tem como você ficar num lugar desse, é cinco minutos. Eu tirei fotos rápidas, porque o cheiro é insuportável. Peço até para a vigilância dar uma checada, conversar com o pessoal, se juntar à Secretaria do Obras, Secretaria do Meio Ambiente, a vigilância, fazer alguma coisa, porque não tem como você... A entrada secundária também, aproveitar a presença do Salvat. Eu não sei se aqui... Já tinha uns três dias que tinha parado a chuva, mas essa água dá para ver que ela não tem para onde escoar. Não sei se para o lado direito é uma anuncial, o que quer. Acredito que seja, né? Mas... Essa aqui é a entrada da 1º de maio ali, entrada secundária. Aqui é o estacionamento, onde o pessoal acho que deixa o carro para poder ir pescar ou fazer outro... Ir ao lado do campo, das quadras de areia que não tem, né? Mas nos quiosques, que não tem como usar. A gente sabe que o Parque Bental, à noite, virou uma terra sem lei. A gente sabe a reclamação no Facebook, no próprio WhatsApp a gente recebe, para a gente tomar alguma atitude. Esse é o campo de areia, a quadra de areia. Teve muito campeonato nessa quadra. Quem ia ia 8-2, 8-5, 8-7, ia até 90, disputou muito o campeonato aí. A gente não sabe o porquê que acabou, mas... aqui é a quadra de vôlei, de frente para o quiosque. Aqui ainda, se o povo começar a usar, ainda dá para... Aqui era uma quadra... É para ser uma quadra de vôlei, mas com gramado. Aqui é a travinha livre. Situação que se encontra também, entrada do parque. Foi repassado pelo Rubens, essa semana também foi roubada toda a fiação dos postes. É complicado. Aqui é a quadra de areia também, de vôlei. Não tem como usar, pessoal. Até o apelo para a gente fazer um... Fomentar que o parque mental tem que voltar a funcionar de dia. O que está acontecendo na nossa cidade? A família de bem não consegue ir em um lugar desse? Quem que vai? Os vagabundos. A família de bem, a família, o pai, filhos, amigos, tem que começar a usar esse lugar para o vagabundo sair. O vagabundo tem medo de a família estar unida. Eu não sei o que está acontecendo. Não é só culpa do WhatsApp, celular. O esporte tem que ser mais fomentado. Não adianta nós ficarmos só batendo no futsal, no campo. A gente sabe que uma quadra de esporte, você tem que alocar, você tem que pagar para jogar. Eu sei, nós temos uma quadra de esporte no João Paulo, nós temos que pagar para jogar. Não é gratuito. A gente sabe também que tem funcionário, tem iluminação, mas tem que ter esses espaços conservados para a gente poder, no final de semana, jogar um vôleibol, um futebol, quem gosta de esporte. O professor já falou aqui que tem que usar mais o Rio, fazer esporte ali, fazer fomentar. A gente não está vendo isso. Até na rede social tem. Mas na rede social é fácil, quero ver na prática. Esse é o outro lado do Parque Ambiental. Acho que é onde rola os... Aqui é embaixo da ponte. Com certeza, eu já vi um cara ali da nossa região que estava morando ali. Graças a Deus foi tirado dali, mas ele morava ali, tinha até um colchão. Aqui era a entrada do outro lado do parque, foi derrubado o pilar. Tinha até uma cobertura, se eu não me engano, de telha. Está abandonado, não foi feito nada. Os quiosques, não tem como usar. Totalmente podre, as telhas, com certeza o pessoal de certo toma umas cachaça, vai lá e quebra, e destrói, e lixo por todos os lados. Ainda que eu... Não tem condição. Aqui seria um lugar para o cara ir pescar, deixar o carro. Não tem como. Não tem como usar. Esse eu acho que os três, quatro quiosques do outro lado. Mais um. Eu acho que foi tirado os bancos que tinha ali, uma churrasqueira, o pessoal acaba destruindo de madrugada, não sei se é de dia, de noite, não tem como afirmar, mas acredito que seja noite, porque se tiver a família, o pessoal ali não vai deixar. O pessoal não vai deixar o Wander lá e começar a destruir. É isso que a gente tem que começar a intervir. Aqui é o parque, que tinha, a gente lembra, que tinha as balanças, tinha escorrega, não tem mais nada. Está totalmente abandonado. Aqui é a culpa da população, porque o cara chegar a jogar um colchão num parque ambiental, tem que dar um prêmio para o cara, se pegar o cara tem que dar um prêmio para ele, porque é triste você ver isso. O cara sair lá da casa dele a trazer um colchão e jogar a entrada do parque ambiental, tem que pegar esse caboclo e dar um prêmio para ele. Eu queria achar esse cara na minha frente, sério mesmo. Agora a pergunta. Foi investido um dinheiro da Copel, se eu não me engano, tal de Coliseu. não sei qual que é a finalidade. Sério mesmo. O paver que tem ali totalmente sumido. Sabe, eu não sei, não vou falar de preço porque eu não sei quanto que foi gasto nisso aí. Daí, dá para ver o paver, tem paver ali, mas não tem condição nem de entrar com o veículo ali, nem de fazer nada. no tempo do quartel, no tempo do quartel, trazia o pessoal ali e fazia o famoso cri-cri, quem serviu o exército. Só esse jeito para limpar ali agora. Aqui também. Eu não entendo um dinheiro gasto nisso. Cada um tem uma, mas feito uma rampa aí, isso aí serve para brigo de vagabundo à noite. é complicado. Então, fora a sinalização no Ponte Nova, que não é visto, a gente sabe ali que é calçamento, mas tem que ter a sinalização. A gente nunca sabe onde é preferencial, onde não é, então, ali vira uma índia. Você tem que se virar nos 30. O Diego me passou, acho que é mirante, né, Diego? A ideia deles era fazer um mirante. Diz que vai, tem verba e tem projeto para continuar. Ele está inacabado. Tomara que tenha investimento. Eu não sei o valor, mas deveria ter investido no parque em geral, ou cercado, ou parque, para a família poder usar no final de semana, o cara chegar com o veículo lá, ter um vigilante lá, um guarda, alguma coisa, tiver com bebida, não deixa entrar. Esse aqui é um parque para você fazer esporte, para você fazer uma caminhada, fazer uma corrida, não para bebedeira. Então, é difícil, é difícil você culpar alguém, não tem, todo mundo é culpado. culpado, foi abandonado, a população também não cuida da cultura de União do Vitória, eu acho. Hoje mesmo, acho que eu mandei para o SAVE, daquela esquina lá, o pessoal está jogando lixo cada vez mais, a gente vai lá, a gente conversa com o vizinho, até o dia que a vizinha me indagou, eu perguntei para ela, choveu isso aqui? Porque se choveu, deve estar perto da minha casa também. Ela falou, eu não sei quem que jogou. Falei, na frente da tua casa, alguém jogou. tem que estar atento, tem que estar vigilante 24 horas, se você ver a pessoa jogar, tira a foto, denuncia, denuncia que tenha certeza que alguém vai tomar alguma atitude. Essa é a minha pergunta, alguém sabe o que era o mirante? O Diego me passou que era o mirante, mas eu nunca soube, nunca fui atrás, agora vou buscar, conversar com o pessoal da Coppel, ver se tem projeto para terminar essa obra, para terminar, para cuidar, para ver se tem algum outro projeto e a gente sentar e conversar, já que vão investir, investir numa quadra de areia, numa quadra de futebol, até uma quadra que nem tenha de basquete, uma iluminação mais alta para o pessoal não ter acesso para puxar, a gente sabe que esses cabos de cobre que o pessoal tanto, a gente sabe na BR foi roubado, não acredito que seja o vagabundo, o cara tem que ter o maquinário para roubar isso aí, então não vamos deixar nada aqui da Bento, o Salvat, eu acho que com certeza é as carretas pesadas, só que ali tem um ponto de ônibus, tem uma borracharia ali, então a carreta ali é constante, tem um ponto de ônibus ali e a água está, ela chega lá no ponto por questão que o asfalto deu uma cedida, então ele virou uma barreira, o asfalto, a água não consegue transpassar, chegar no bueiro. Obrigado pela atenção, o Salvat falou uma coisa bem certa, todos nós aqui vereadores estamos tentando fazer o nosso melhor, eles também no obras, todas as secretarias estão tentando fazer o melhor, ele falou mais uma, no final, é o que eu sempre falo, nós estamos aqui de passagem, nós somos inquilinos da Câmara de Vereadores, então nós temos que fazer o melhor, fazer o máximo o que puder, porque muitos políticos falam, a gente é funcionário do povo, então essa cobrança não é minha, cobrança da população que entrou em contato e pediu soluções. Eu conversei com o César hoje, ele falou, é, mas a gente tem que apresentar soluções, privatizar, não sei, é público, fica difícil, eles vão querer cobrar já para entrar em um parque ambiental, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude e primeiro é limpar, primeiro é limpar, se não der para usar, isola, fecha tudo, porque desse jeito que está, não tem como ficar, pessoal. Uma boa noite e obrigado pela atenção.